Olá gente estamos trazendo para vocês uma pasta de ritmo atualizada 2024 para a linha de teclados da linha E teclados da linha 400 433 43 53 63 73 até dos teclados da linha 363 373 esses modelos também dá certo os ritmos são padrão tá para essa linha ritmos feito especializado para essa linha de teclado essa pasta ela vem com 30 ritmos tá além dos ritmos 30 ritmos que tem você vai ter a opção de passar de uma forma diferente os ritmos para a memória do teclado para você não precisar passar ritmo por ritmo cada vez para a memória gente como são 30 ritmos a gente criou 3 user cada user tem 10 ritmos que que é esses user é quando você passa os ritmos do pendrive para a memória do teclado ao invés de você passar um por um você vai passar 10 ritmos por vez né então são os mesmos esses três use nesses três use tem o mesmo conteúdo que você passar os ritmos normal é a mesma coisa só que ele tá dividido dessa forma que fica muito mais prático você vai lá passa 10 ritmos aí você vai testar os ritmos é legal é se você quiser passar daí a os outros para ir testando você passa o uso de dois passa os outros 10 e no outro uso e passa os outros 10 dessa forma fica mais fácil de você transferir os ritmos para memória né e é bem rapidinho né o tempo que você leva para passar um ritmo você passa o uso de todos os 10 ritmos né e para adquirir esse pacote ritmo é só muito simples só na descrição do vídeo sempre deixa o link no whatsapp você pode chamar e também vou deixar na descrição os nome a lista com os nomes dos ritmos que tem esse pacote que tá muito legal tem ritmos de bailão do sul aqui né ritmos dançante também tem ritmo de forró tem pisadinha tem tudo um pouco uma mistura é bem legal ok então assistam agora a a demonstração e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto